Ele é autor de grandes sucessos, tais como um gacho, lá na minha banda, e o sucesso dos grandes sucessos, o astro da minha vida. E agora, o mais recente sucesso, no meu bairro. A certeza é que vocês já sabem de quem se trata. Na verdade, o nosso convidado para uma conversa hoje no Flash é o músico Cristo. Olá Cristo, bem-vindo ao Flash. Olá, obrigado pelo convite, muito obrigado pela oportunidade que o Flash me dá, por estar aqui a conversar com vocês. Sei que o seu primeiro álbum lançou há sensivelmente 11 anos, 10? Por aí 10 anos, 11 anos, e felizmente é um álbum que até nos dias de hoje ainda estou com as músicas, isso me deixa bastante feliz. Que teve como título Astro da Minha Vida. Astros da Minha Vida. Astros da Minha Vida. Foi um disco que começou a ser feito propriamente na província de Lubango, numa altura em que eu estive lá. E pronto, decidi, porque estava distante da família e dos amigos, decidi homenagear aquelas pessoas que me são queridas e que eu considero astros da minha vida. Quantos anos de carreira Cristo já soma? Olha, profissionalmente eu posso dizer que são 10, 11 anos, mas eu já canto desde os meus 14 anos. Depois eu comecei a fazer música. Primeiro comecei a fazer música rap. Sério? Fiz parte do movimento hip-hop, da old school, da velha escola do hip-hop. Dançavas também assim, fazias essa coisa toda? Tudo, tudo, com o cucleo. Sério? Claro, eu sou antigo na música e depois, como tinha algum talento para o canto, me rodei para o canto, comecei a fazer coros dos rappers e depois comecei a compor as minhas primeiras canções. E quando tive a oportunidade de gravar um disco com o apoio do Sr. Afonso Quintas, foi o meu primeiro disco, deixa-me agradecer o mesmo. Então, gravei o meu primeiro disco e o disco tornou-se a febre que foi na altura e que é até agora. E agora vamos aqui recordar alguns sucessos, mas o Cristo vai ter que cantar assim um bocadinho, muito rapidamente. Gachi! Ai, ai, ai. Ai, é uma música para casa que eu gosto muito de dançar até agora. É uma música muito bonita, o que ele fez essa música foi o DJ Ajo e também foi feita numa brincadeira, quando eu chegava da província, fui ao estúdio, encontrei um instrumental já feito e meti a voz. Pronto, escrevi a música no mesmo momento e saiu. Essa música foi um sucesso que foi, que até as pessoas aproveitavam, ironizar com esta música. Foi um sucesso e uma polêmica, não é? Uma polêmica, sim. Fiz a questão de ligar para a vossa produção, para o canal 2 da TPA e vocês atenderam-me. Lembro-me que marquei uma entrevista com o programa Hora Quente e fiz a questão de explicar que a música não era bem aquilo que as pessoas estavam a interpretarem. Quais são os artistas que, para si, são fontes de inspiração? Sempre tenho dito isso. Sou muito fã do Paulo e Flores. Ele é muito jovem e já fez muita música espetacular. Com 15 ou 16 anos já tiveram gravado músicas que já nos arrepiavam. Sou muito fã da voz do Carlos Buriti, porque apesar da idade, a voz continua linda, limpa, suave, harmoniosa. Sou muito fã do Júri da Cunha, porque ele, para mim, é o maior showman de Angola. Um artista mesmo. O maior showman. O que o Júri faz, eu nem tento fazer. Eu não bailo mesmo nada, apesar de ser do Rangel. E sou amiguíssimo e fã do Conde, ele fala sempre isso. O indivíduo que tem a voz mais linda que eu já ouvi, o Conde. Ele tem uma voz muito, até eu falar. E ele sabe, meu amigo, sou muito fã dele. Cristo, já se sente profissionalmente realizado? Olha, ainda, acho que ainda. Está a faltar. Muita coisa. Pronto, você não vai acreditar. O meu primeiro concerto eu fiz este ano, no Centro Recreativo Clamba, aqui no meu bairro. Convidei muitos colegas e infelizmente eles compareceram. Falta gravar um DVD ao vivo, falta internacionalizar mais a minha música. Hoje, felizmente, temos um contato muito bom para fora. Vamos agora viajar e fazer também uma pequena torneia a nível da Europa. Mas a realização do meu sonho é fazer um concerto ou dois concertos numa das melhores salas da nossa música, coisa que ainda não fiz. E ficar ali a gravar um DVD. O seu nome, Cristo, é um nome de registro, certo? Foi um nome que foi dado por ter nascido no dia 25 de dezembro. É certo. Eu nasci dia 25 de dezembro de 1980. E minha mãe sendo católica, os meus pais e a minha madrinha, a madrinha Catarina, decidiram me dar o nome de Cristo, porque eu nasci mesmo na hora que o Cristo também nasceu. Com cinco anos, meu velho me deixou Mamá Fefa, te aceler, madrinha Catarina No meu bairro, mãe do outro, também é sua mãe Ai, a nossa vida sempre foi humilde Lá no nosso bairro, todos se conhecem Não vou deixar terminar essa entrevista sem antes pedir ao Cristo que cante, para mim, o sucesso dos grandes sucessos O astro da minha vida Vamos nessa, Cristo! Eu depois gosto do som O ritmo da música Galão Pascoal tocou muito nessa música Muito bonita Amém